Parapapá Negra Se tu não tem compaixão Vou mandar fazer despacho Pra conseguir Teu coração Negra Parapapá Não destrança o teu medo Parapapá Não me deixa tão sozinho Do contrário eu vou morrer Negra Parapapá Se tu não tem compaixão Parapapá Vou mandar fazer despacho Pra conseguir Teu coração Eu não vou me conformar Se tu não me aceitar Eu não Há muito tempo Tu devia entender Que a tua vida é a razão do meu viver Oh Negra Negra Não despreza o teu medo Não me deixa tão sozinho No contrário No contrário eu vou morrer de dor Negra Parapapá O circo não tem compaixão Parapaparantatá Vou mandar fazer despacho Pra conseguir Pra conseguir Teu coração 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 Não despreza o 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 teu coração Obrigado.